Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, ajude a nós a chegar aí aos mil inscritos, beleza? Estou aqui para explicar para vocês como você está eliminando o ar da sua caixa d'água. A gente vê aí, muita gente faz pergunta para a gente a respeito de ar na caixa, pega ar na tubulação, fica difícil de sair o sistema de ar. Então pessoal, assista esse vídeo até o final, que eu vou estar explicando para vocês como você está instalando corretamente a sua caixa, e como está eliminando o ar, beleza? Então vamos lá. Vou dar uma breve explicação aqui pessoal, como você está lá, onde você deve furar a sua caixa d'água, beleza? Para você que não tem conhecimento e quer fazer a sua instalação, beleza? Então pessoal, a parte principal, nas minhas instalações, sempre eu faço essa base de madeira e sempre coloco, quando eu coloco tábuas, a gente coloca aqui esse madeirite, para que o fundo da caixa fique totalmente apoiado. Eu já tenho um outro vídeo falando sobre isso, mas eu gosto sempre de frisar essa parte. Nunca coloque sua caixa sobrando 5 cm, às vezes tem gente que coloca 10 cm fora da base, não faça isso. As caixas são bem resistentes, mas ela precisa de um apoio total, uma base plana para se instalar, beleza? Então aqui é a entrada de água, né? Entrada de água 25 milímetros, que é 3 quartos, certo? Aqui é a saída do extravasor, né? Se causa problema na sua boia, da caixa d'água, aqui tem o extravasor para não cair água em cima da laje, certo? Aqui é o sistema de limpeza da caixa d'água. Aqui como sai ali, ali vai direto para... Tem um T aqui, que se dá problema na boia, vai direto ali, vai cair lá fora para a pessoa estar vendo aí quando dá problema na boia, certo? E aqui tem um registro, que a gente fala registro de limpeza, da manutenção da caixa, quando você for fazer limpeza na caixa, você vai estar abrindo esse registro para estar fazendo a limpeza. Para quê? Para que a sujeira da caixa d'água não desça para o seu encanamento, beleza? Então aqui você vai deixar sempre fechado, só vai abrir quando você for fazer limpeza, beleza? Na sua caixa d'água. É um sistema legal de estar se fazendo, para você não estar tirando com balde, de repente, a água, a sujeira de dentro da caixa, beleza? A parte principal que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é o sistema aqui de eliminar o ar, certo? Sempre que você instalar a sua caixa d'água, você instala uma saída aqui, eu instalei uma saída 50 milímetros, sempre é bom instalar uma saída mais grossa, 50 ou 60 milímetros, para você ter mais pressão no seu encanamento, certo? Lá para o chuveiro e tal. E uma coisa interessante também, pessoal, é você levantar o máximo que você puder a sua base da caixa d'água. Levanta o máximo que você consegue, deixa sempre, que nem aqui eu deixei, um espaço aqui somente para manutenção da caixa, entendeu? É para fazer a manutenção, um espaço aqui de uns 40, 50 centímetros, para você estar fazendo a limpeza, lavar a sua caixa, certo? Então, aqui, é o que eu não estava explicando, essa parte aqui, pessoal, geralmente o pessoal instala aqui e desce um joelho aqui, certo? Para o consumo. E aqui eu coloquei um T, né? Um T na vertical aqui, ó. E coloquei uma bucha de redução de 50 milímetros para 32. Aí aqui eu voltei com ele e ele entra dentro da caixa por essa flange aqui, certo? O que que acontece? Quando você abre aqui para a água sair para o consumo, o ar volta e sai livre aqui em cima. Aí não acumula o ar na sua tubulação, certo? Isso daqui é uma coisa muito interessante, pessoal, muito interessante mesmo. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, eu vou estar abrindo o registro aqui da saída para o consumo e vocês observem aqui, que é aquele sistema de respiro, certo? Para eliminar o ar da tubulação. Então, vocês observam quanto o ar vai sair aqui e vai jogar água aqui, certo? Eu vou estar abrindo aqui o registro e vocês observem bem. Olha só o ar que saiu. Você fazendo esses tipos de instalação, dessa maneira que eu expliquei, você não vai ter problema de ar na sua caixa d'água, beleza? Aqui eu coloquei um 32, porque esse sistema de caixa tem uma borda muito grande por fora. Então, você pode estar colocando até o 50, do jeito que vem lá, você pode jogar dentro da caixa, não tem problema nenhum. É que aqui facilitou mais o 32, beleza? Beleza. Ok, pessoal, seria isso que eu teria que passar para vocês. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.